O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU realiza pelo terceiro ano consecutivo, por meio do Núcleo de Educação Permanente, o NEP, o projeto SAMU Amigo da Criança, que visa presentear crianças com brinquedos. A campanha de arrecadação já começou e as pessoas podem fazer suas doações na sede do SAMU. O projeto SAMU Amigo da Criança é o nosso terceiro ano consecutivo. É uma parceria do SAMU, especificamente com o Núcleo de Educação Permanente, o NEP, e o nosso prefeito, Fábio Gentil, que é o nosso parceiro direto, que colabora sempre conosco. E ele, inclusive, participa na escolha da comunidade, da comunidade carente. A meta é arrecadar mil brinquedos que serão distribuídos numa grande festa para a comunidade, principalmente para as crianças da Vila São José, no dia 25 de outubro. Os profissionais do SAMU vão fazer visitas à Vila São José para entregar as senhas às famílias que vão receber os presentes. Como forma de arrecadar mais brinquedos, algumas parcerias estão sendo realizadas com algumas faculdades da cidade. O SAMU vai entrar com a capacitação para alunos da área de saúde, onde eles vão receber a capacitação em primeiros socorros em troca de brinquedos. Nossa necessidade de brinquedos partiu desse pressuposto da quantidade de crianças e aí a gente resolveu ministrar aulas e treinamentos para faculdades, bombeiros civis e demais instituições que tiverem interesse nesses cursos de capacitação. Nós vamos pegar os nossos profissionais, médicos, enfermeiros, condutores socorristas, toda a equipe do núcleo de educação permanente e ministrar cursos para essas pessoas que estão interessadas. Escolas da Rede Municipal de Educação também vão receber os treinamentos, com base na Lei Lucas, sancionada em 2018, que determina que escolas públicas e privadas capacitem seus funcionários a fim de prestarem os primeiros socorros quando necessário. E com certeza vamos treinar toda a rede, é um interesse nosso também, porque querendo ou não, tendo profissionais capacitados, vão diminuir o nosso número de ocorrência, vão ser multiplicadores nas casas, nas escolas, então com certeza é válido. Estamos abertos para você, que gosta de ser solidário, que quer colaborar conosco, com o SAMU, especificamente com o projeto, que queira ser um amigo da criança, pode vir até o SAMU trazendo o seu brinquedo, seus brinquedos, fazer a sua doação. Nós estamos abertos a recebê-los com o maior prazer.